Aperiadora, que delícia. É o velho, você também não vê. E me delícia dar um oi pra câmera, me delícia. Ai, vai tomar pra câmera, aliás. Aperiadora, que delícia. Aperiadora, que delícia. O bolo tá bom, o bolo tá bom. Mas eu te amo. Volta, vem, lo, pra cá em dezembro. Tu tá perdendo o aniversário da cidade. Tu tá perdendo um bolo de 15 metros, viado. Porque se quer, é porque tu quis. Tá tudo aqui o bolo, lo. Tá tudo de bom, bolo. Alvorada, que eu faço. Aplausos Viva Natalya! Mais fãs, mais fãs! Viva Natalya! Viva! Pou constantemente vida 20, listas 4 minutos 7 1 2 5 1 Obrigado. Obrigado.